MANGUEIRA Nas igrejas somenos de louvor E pelos terreiros de magia O ecoar anuncia um novo dia Nessa terra fascinante A capoeira foi morar O mundo se encanta Com as cantigas que fazem sonhar O mundo se encanta Com as cantigas que fazem sonhar Lua cheia leva a jangada pro mar Sereia Como é belo teu cantar Nas estrelas A mais linda tá no canto Doar Mangueira berço de samba Carinha inspiração Que mora no meu coração Bahia terra sagrada De manja e anzã Mangueira super campeã Tem xinxin e acarajé Tamborim e samba no pé Tem xinxin e acarajé Tamborim e acarajé Tamborim e samba no pé Tem xinxin e acarajé Tem xinxin e acarajé Tem xinxin e acarajé